Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Estou aqui logo na manhã a ver esta vista espetacular do Porto de São Mateus da Calheta que fica situada na Ilha Terceira em Portugal. Que coisa linda, logo na manhã um ar puro, isto é mesmo maravilhoso, maravilhoso! Esta noite teve a chover então as flores estão todas tratadinhas, maravilhoso! Aqui também esta vista deste lado é espetacular! As flores da minha avó! Hello! Estava agora a ler um livro de como influenciar. Vou-vos mostrar aqui uma parte que diz o seguinte Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar a si próprio é o verdadeiro poder. Esta frase que diz controlar os outros é força, portanto é que tentar controlar não é a solução. A solução está mesmo a controlar-se a si próprio. Aí está o verdadeiro poder. E aí está o verdadeiro poder. Muito interessante! Olhem-me só esta vista aqui. A maré está seca. E estive agora a meditar um pouco e é maravilhoso abrir os olhos e ver este mar, esta paz aqui. Isto é mesmo divinal, divinal. Bom... Que tenhas uma ótima semana em paz. Acredita sempre em ti. Faz acontecer. Fica bem. E até o próximo vídeo.